O direito é a nossa história. Pouca gente conhece a própria história. A história da cidade, a história do bairro. Por mais problemas que tenha, se você não conhece a sua história, e aí tem a Mariana, o Alexandre, os professores aqui, como é que você vai se gostar se você não conhece a sua própria história?